Canta um negócio pra mim. Eu não sou rádio, pô! Canta! Quer ouvir o quê, bro? Canta aquela música do Ereia, do Raça Negra. É Cidade Negra, né, bro? Tá, canta aí a missão, vai. Vai entender o Ereia, tem que estar, moleque, o Ereia, tem que conquistar alguém, que é consciência alegre. Desce, mãe, desce, desce! Agora é com a graça, vai! Quatro semanas que já se viu... Como é que é a letra, hein? Quatro semanas que é coisa pura... Olha aqui, tá bonita, tá... É mentira. Ih, que maluco! Tá, mamorada dela. Olha aqui, Fina. O que você tava fazendo? Fazendo o quê? Volta pra trabalhar com a mamãe? Não. Quanto que teu irmão tá te pagando, hein? Mãe, não interessa, a questão não é financeira só, mãe, é minha independência! Caraca, meu irmão, independência? Uma independência sem dinheiro, bró! Querida, não faz sentido que você tá varando! Caraca, tu vira muita inteligência, bró! Entendeu? Eu já arrumei um emprego lá no pub, eu vou ficar hospedada na casa da Geralda por um teto, quer dizer que quando ela voltar eu arugo um AP, quer dizer que agora eu tenho um trabalho, eu tenho um salário, eu tenho um dinheiro, ninguém mais tem uma cota da minha vida! É, mas rentou, hein? Olha aqui, você acha que o salário mínimo é quanto, hein? R$650! Como é que é? R$650! Tá no Brasil, minha querida, salário mínimo aqui é igual a menstruação, tá? É uma vez no mês e não durou uma semana! É isso aí! É isso aí! Querida, eu tô decidida, eu vou lá dentro pegar minhas coisas! Já vai! É, vai lá! Pode ir! Eu quero mais é que vá! Deixa ela ir! Olha lá! Olha lá! Peguei só as pecinhas básicas! Pensa bem, você não tem nada pra me dizer, Cardi, que eu estou indo embora! Vai lá! Tem uma coisa pra te dizer! Que ótimo que está saindo um estômago todo dilatado da minha casa! Pode ir embora! Vai! Tu vai se arrepender pro resto da sua vida! Tchau, Ladinho! Vai! Volta pra lâmpada, gente! Vai, hein! Toma! Vamos lá, vai, vai! Alô! Alô! O que é isso aí, mãe? Alô! Mãe! Tô procurando sinal! Nossa, você tá recebendo um sinal espiritual, no caso! É, eu tava tentando pegar, mas não tá pegando! Não tá pegando porque a internet parou, amor! Tô falando do sinet! Tô falando do sinal do wi-fi do Jairo! O Jairo te deu a senha? Deu! O que você fez pro Jairo te dar a senha? Dei! Hã? Eu fui nele, né? Ele me lembra muito aquele Super Mario Bros. Uhum! É só cabeça! Mentira! Cabeça cogumelo! Nossa, mãe! Para, para que eu não quero que o Michael saiba das coisas, tá? Não, é muito grande! Ai, pegou a internet! Só um sancinho, pronto! Postei o anúncio já! Que anúncio? O anúncio! Tô alugando o quarto da Brit agora! Gente, mas a Brit mal saiu! A cama nem esfriou, você... Quem fala, Neto! A cama nem esfria, tu já põe o próximo! Isso quando não é grupo! Outro caso! Outro caso! Tá! Que dinheiro é esse, Michael? Que dinheiro? Que dinheiro? Que dinheiro é esse? Não tem dinheiro nenhum aqui, querida! Michael, que din... Ai, mãe, me erra! Michael, eu tô falando... Não vira as costas quando eu tô falando! Me erra, querida! Michael, vem cá! Michael, vem cá! Sai, mãe! Para, mãe! Esse dinheiro não é meu, é do pub! Imagina, se você está no pub, então o dinheiro é teu! Mãe, eu só tô lá um mês! Eu tenho contas a pagar! Não vai beber água, senão vai ter que pagar! Tá de palhaçada, né? Não, eu tenho contas a pagar! Eu falei pra não beber! 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 Para, Grego! Doeu! É pra doer mesmo! Meu Deus, você vai negar água pro teu próprio filho, ingrata! Vou porque é a lei da ração e da reação! Tá bom, se palhaça?